o canal é o lebron games e todos bem vindo ao canal pesado trazer hoje o erotrux simulatron 2 né vamos mais uma viagem aí né de aqui pelo mapa itália né pela dlc itália é vamos levar uma uma é uma 21 toneladas de palhete palhete vazios aí de milano a livorno é livorno e vamos ver o que vai dar na nossa escane aí foda ver o que é que vai dar apiazada aí ó muito top mesmo a escane a escanea nova né seja você já todos já conhece a escanea tá aqui ó a pintura nova aí que acabei comprando a dlc de pintura né deixa eu tirar isso aqui eu vou tirar a dlc de pinturas né aí gostei essa daí comprei ó gostei também o pack de rodas também achei bem da hora aí ó show de bola com o reboco de carga aí da crj beleza é link do site dele na descrição para você adquirir o pack de carga então vamos nessa né galera quero agradecer primeiramente é cada um de vocês está com o canal muito obrigado mesmo vamos que vamos lembrando pesado e agora o canal tem uma página de doação para quem que é inteira é ajudar o canal né manter o canal aí tenha você tem um link na descrição que é do paypal lá você pode fazer só a doação do valor que você quiser né e isso aí vamos ver que vai dar é fácil de fazer a doação também pesada só fazer um cadrasto lá na conta do paypal e fazer a a sítio qualquer os principais cartões de crédito aí também beleza fica à vontade até e aí vamos vamos que vai chegar bem na hora pesado a sítio pra caramba em viajar que é melhor né pesado o que eu tô fazendo aqui ó quer deixar assim e é tempo para trazer o grupo pesado é a o 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 Fiquei de bola, pesadão. Track da CRJ, Tecna Logística. Gostei pra caramba. Valeu! Mundo top mesmo, a Scania. Quero agradecer ao Genô, amigo meu, que tem o canal também. Ele me presente foi com a Scania. O Salsaco Genô, o Americano, o Avanti, toda a galera do EuroCruc. Vamos seguir viagem. Agora vou trazer o Marco Rodos Brasil, que é só. Beleza. Tá jogando o Marco Rodos Brasil. Vamos ver quem marcha nesse bicho aqui, que já tá muito devagar, né? Muita marcha. Vamos ver o que tá dando agora aqui. Aqui primeiro, aqui. Aí... Vamos soltar o motor. Vamos meter a marcha aqui dentro, fica melhor, né? Vamos lá. Agora sim, agora vai, pesado. Tá pegando o jeito de novo, né? Agora tá mais baixo que o volume. Então, galera. Vamos aí, vamos compartilhando o canal, compartilhando os vídeos aí. O canal tá de volta, né? Acabou de sair um vídeo aí do Farm Simulator. Se quiser que eu traga a série no mapa do Paraná Sul, eu tô trazendo também uma sériezinha aí. É porque, pô, é... Eu não gosto de jogar muito no mapa só. Pra mim, eu gosto de um mapa pequeno, né? Pra mim, fazer sério, assim. Ó, eu tô trazendo pra jogar. Ó, tá puxando. Toda a força tá puxando pro lado, ó. Puxando pro lado, ó. É isso aí, errando nessa. Agora nós vamos de boa. Ó, eu tenho enganchadinho, né? Tá acostumando, é exato. Aí, melhorou. Então, galera. Esse é o seguinte. O canal tá aí voltando aí com força total, né? E... Graças a galera aí... Eu tava pensando, né? Eu passando um dia sempre trazer vídeo, né? Mas, eu... Aí resolvi conversando com a galera da Força Bruta aí. E resolvi trazer mais um vídeo. Voltar com o canal, né? E agora o YouTube tá com uma... Uma... Uma nova lei aí que... Vocês tem que tá no canal direto. Tipo... Sei quantas horas do canal tem que tá. Senão, desmonetizei os vídeos. Beleza? Vou tentar entrar aí num anex do Word aí. Piazada, pra ver o que é que vai dar. Já mandei e-mail pra um aí. Vamos ver qual vai ser a resposta deles. É isso aí. É isso aí. Vamos ver o que vai ser futuramente, né? Aqui, né, meu. Pega aqui. À direita. Não tá desligando o automático. Será que eu tirei? Eu tava mexendo na configuração. Acho que não, né? A viajinha bem rápida e pesada. Então, gurizada. É o seguinte. Quem quiser fazer a doação aí pra tá ajudando o canal. É... Eu tô pensando fazer o seguinte. Com essas doações aí de... Deixa eu passar reto aqui. Hum... Nada. De pagar a internet, tá ligado? Com a ajuda do canal aí. Do dinheiro pro foco. O que eu conseguir ganhar no canal vai ser pra... Pra... Pra ajudar a pagar a internet. Tá. Essa... Vai ser separadamente só pra pagar a internet. Pra... Pra manter o canal aí. É. Porque tá feio. Tem que trazer... Tudo aí pra trazer live aí. Mas a internet não tem... Tá foda. Opa. Que é sempre macho. Então vai tá aí o link aí do Paypal. Pesada aí na descrição do vídeo lá. Você pode... Você clica lá. Entra. Aqui um pequeno... Pequeno cadastro. Acho que nem precisa que é... Acho que tem sim. Tem que ter cadastro que o site... É sério. É... Fazer... Fazer só uma pequena doação. Pode ser de qualquer valor, beleza? Vai ficar na conta do Paypal lá. Deixa o bicho pegar uma embala aqui. Pra não meter umas ou outras machas nela. Ó. Legal, mano. Epa. Ó. Ó o bicho aqui lá atrás também tem as áreas. Uma Volvo. Entendeu, né? As rodas pretas. Achei bem da hora. Vamos lá. Metei marcha, né? Pesada. Uma dessas... Primeira aí. Beleza. Pegar essa retona aí, ó. Galera. Muito obrigado a cada um de vocês aí. O canal chega na 3K, né? Falta bem pouco mesmo. Valeu mesmo a cada um de vocês. Vocês são foda mesmo. Facebook aí. Galera, quem estiver começando com o canal, não desista aí. Publique o canal. Entre em grupo. É... É... Entre em grupo que... É... Conforme tu... Que você grava. Tipo, você grava jogos sobrevivência. Procura... É... Entrar nos grupos no Facebook de jogos sobrevivência. Que... Né? Que... Vai estar ajudando bastante na divulgação e freio. Opa. Ó. Nossa. Mãe. Vamos ver. Quase que fui na traseira do... Da combose. Tem que estar arrumando esse microfone pra ficar mais perto, velho. Tá muito longe. É... Agora tem que andar devagarzinho aqui. É... Devagarzinho aqui, né, meu. Nossa. O pessoal gosta de trilha aqui, hein, de viagem. Ah, peguei errado, piazada. Fudeu. Puta que pariu. Nossa senhora. Hehehehe. Peguei errado, meu. Galera. O que é que eu vou fazer? Feio, feio, feio. Não... Cara, o que é que eu vou fazer aqui, pesado? Peguei errado. Cara, 200 quilômetros, ó. Ah, meu. Genova. Tem que ir pro Genova agora. Mio do céu. Olha lá, dá pra ver daqui no mapa já a cidade Que era pra mim terminar a viagem Onde é que eu tô, meu? Que puto que pariu, velho Meu do céu, meu irmão Droga, mano Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Pesada pra cá, tem que ser pra cá mesmo E aqui não tem como dar pra fazer retorno É isso que falta nos mapas europeus, né? Lugares pra fazer retorno É igual aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil sempre tem um lugar assim pra fazer retorno Você anda poucos quilômetros e já tem um retorno Quando você não acha, você vai pelo preto do mato mesmo Não, aqui não tem nada, mano Pô, galera, que foda, trazer o Eurotruco aí A segunda viagem no Eurotruco aqui no mapa É, Itália, vou tá, ficar fazendo cagada Fazendo cagada aí, meu irmão, que foda, velho Agora vou ter que dar uma volta agora, andar um monte Vê se tem que comportar, não tem G9 É isso aí, vamos pra G9 Sempre quis conhecer mesmo Sempre quis conhecer mesmo Aqui tem umas rodovias novas, Pesada, na Itália Que eu nunca andei Nunca andei, meu irmão Olha, acho que aqui vai dar pra voltar, Pesada Aqui, deixa eu ver aqui, Pesada Deixa eu ver aqui, vai pra lá, vai pra lá, né Acho que aqui vai dar pra mim fazer uma cagadinha Vamos fazer uma cagadinha Acho boa fazer uma cagadinha Não, fazer lá no, 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 coisa aqui que acho que é melhor Aqui, ó Tá ligado? Aí A gente vai por aqui assim Aproveitar com o caminhão, ó Aí Caralho Ah, não, não, vai ter não Vai ter não porque eu tive essa cagada Esse é não e não cagado Aí galera Nossa, que que é massa, hein, o mapa cara galera sou foda achei a oportunidade de fazer um retornozinho galera aí sim, agora vamos embora é isso galera, chegamos aqui Livorno, acabamos de descobrir a cidade o passe é vermelho aqui eu amo, é assim mesmo estamos chegando aqui na cidade vamos carregar, finalizar o vídeo vou ter que fazer uns cortes no vídeo para ficar um pouco menor porque está grande, tem mais eu estou gravando na taxa de FPS de 3.000 nakita não dá não, é da nakita marcha tinha aqui para se carregar opa, alguns anos saindo filho da mãe bateu em mim ainda, desgraçado acho que é para entrar aqui, pesado não, afliou gosto de quando frio assim essa entrada aqui é preferente que bosta vai atrapalhar aqui, minha irmã nossa senhora nossa senhora é isso aí galera chegamos aí na viagem finalzinho do vídeo aí se gostou deixa o like se inscreva no canal galera muito obrigado mesmo até o próximo vídeo tchau 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 tchau